Senhores, preciso muito de uma ajuda de vocês. Comecei a namorar uma garota faz pouco tempo e todas as transas que a gente teve até agora, eu gozei prematuramente. Gosto muito dela e a situação já está ficando meio chata, tanto pra mim como para ela. O que eu faço agora? Não precisa ficar assustado. Esse problema é muito mais comum do que você imagina. Um em cada três caras tem algum tipo de sintoma de ejaculação precoce. É um problema comum, só que muito cara tem timidez ou até mesmo uma trava pra descobrir jeitos de solucionar isso. Isso é pra alguns jeitos muito legais. O primeiro dele que você tem que sempre ter em mente é controlar a sua ansiedade. Pode parecer um lugar comum, cara, mas a gente tem uma coisa que é tipo um... Nossa, eu vou meter. Nossa, eu vou transar. Ah, que legal. Fica parecendo o urso do pica-pau que foi correndo no mesmo lugar. Relaxa, velho. Eu sou uma mina. E você vai criando projeções, expectativas, você vai criando um monstro na sua cabeça e quando chega lá, lógico que vai acontecer uma coisa. Ou você brocha ou você gozei isso na hora, tá ligado? Dois minutos, pá. Relaxa, se acalma. Isso é o primeiro de tudo. Para de criar expectativa à toa. Uma outra coisa muito boa de você fazer pra controlar a sua ansiedade é tentar combater ela com outros paliativos. Você pode, por exemplo, fazer uma atividade física. Algo que deixe você menos ansioso. Vai praticar um esporte, jogar futebol, vai praticar uma luta ou fazer alguma atividade mais zen, tipo em yoga. É, entra em paz com você mesmo e às vezes até contra a sua ansiedade pode ser tipo, maneira um pouco no trampo, diminua um pouco sua vida corrida, sai às vezes pra passear com o cachorro, senta no parque, abre um livro, ouve um som, vai pra praia, sei lá. Traz um pouco mais de calma interior pra dentro de você. Vocês estão pelados e vai rolar a transa. Se possível, não foque todo o seu tesão, todos os seus desejos em cima da garota. Você sente que não vai aguentar muito tempo? Fecha os olhos. Tenta imaginar sua avó escovando os dentes no tanque, né? Nossa, pela, cagando na pia, né? Mas tenta, tipo, fazer com que o seu contato visual não atrapalhe e faça que você seja mais precoce ainda, né? O homem, ele é um bicho muito visual. A gente é muito visual. Tanto que a gente consome muito mais pornografia do que a mulher. E a gente se excita muito mais em ver uma mulher pelada do que uma mulher ver um homem pelado. Então, às vezes, essa coisa da gente estar olhando uma mina pelada na nossa frente, o cara fica muito mais excitado. Então, às vezes, fecha o olho, ou... Diz a cabeça pra lá, mamãe e vovó, mamãe e vovó. Então, na hora, relaxa, entendeu? Você viu que você tá lá... Ah, vou, 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 vou lá, vou lá, vou lá. Bora, tira. Muda de posição. Muda de posição. Tem algumas posições que facilitam, outras que dificultam. Usa os dedos, a boca, troca, vira. Tenta dar um alternado nisso daí, velho. Uma dica bacana de você fazer é usar a camisinha. A camisinha, ela diminui a sensibilidade. Tem várias camisinhas que ela tem duração prolongada. Você já ouviu falar disso daí? Que ela fez um... tem um gelzinho, né? Ela tem um gelzinho que ela aumenta... Ela diminui a sua sensibilidade, faz com que você dure mais tempo. Ela é uma boa saída. Ou você pode pegar uma camisinha reforçada ou extra forte. Ou até uma camisinha que tem capa peniana. Tem umas que tem uma ruga de borracha, assim. Seu pinto fica parecendo uma arma do Mad Max, tá ligado? Umas bolatinhas, assim, uma textura. Isso pode te ajudar e ainda pode proporcionar um... Proporcionar... É isso. Tá, valeu, Pasquale. Proporcionar um prazer maior pra garota que você tá. Mas nunca use duas camisinhas. É, não. Isso é um erro total. Existem alguns exercícios que você pode fazer em casa ou com a ajuda da sua garota. São exercícios de start-stop. O que isso significa? Você pega, tipo, tá lá, tocando uma bronha. Você toca uma bronha até o momento que você vai sentir que vai chegar o orgasmo. Para. Para. Demora uns 5 minutos, uns 2 minutos e tal pra relaxar. Aí depois você volta ao exercício. Você faz isso, tipo, uma frequência de 3 ou 4 vezes durante o período que você tá fazendo lá. Isso vai fazer o quê? Com que o seu pênis, ele se acostume a chegar ao ápice e relaxe. E ele vai criando um pouco de resistência. É, e você pode fazer com a sua parceira também. Pô, você já percebeu que vocês estão treinando junto. E você já consegue pra você falar, pô, amor, vamos fazer isso junto. Me ajuda aqui. E, cara, isso é com a sua parceria. Se a mina já tá lá com você, ela também quer resolver esse problema. Pra você resolver o problema dela. É. Uma coisa que você pode fazer também, às vezes, é tentar comprar um masturbador. Que é, tipo, aquele flashlight, sabe? Sim, sim. Ou aquele tengaball. E fazer esse exercício com esse aparelho. Porque ele é o mais próximo possível de uma vagina de mulher que você pode chegar. É verdade. Que não é uma vagina de uma mulher. Então, às vezes, você tem isso daí. Que é a sensação muito próxima. A textura muito próxima. Você consegue, meio que, simular o momento da hora H com aquela mina. Pô, legal. Cara, se nada disso der certo, não tenha vergonha. Qual procurar um especialista? Às vezes... Um moreno alto. Bonito, sensual. Ele vai lá, dá uma com a sua mina. Traz uma pizza. Fantástico. A sua mina fala assim, nossa, você é cara muito legal, velho. Desprendido total. Meu, procure um terapeuta de casais. Ou mesmo um médico especializado em urologia. Ele vai ver se o seu problema é mental. Ou se o seu problema é físico mesmo. Tem alguns remédios que ele vai poder aceitar de acordo com a intensidade do seu problema. E não tem vergonha nenhuma, cara, em busca do prazer, em busca de ter uma transa boa, de poder proporcionar pra alguém. Prazer pra alguém que você gosta e pra você mesmo, cara. Vale tudo, cara. Sai dessa toca, pare de ter medo. E se você gostou desse vídeo, você curte, compartilha e se inscreva no nosso canal. Valeu.